Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vou trollar o meu bebezinho, ele tem 3 anos, o nome dele é Pedro Lucas e eu vou trollar ele aqui no canal. Nossa, tô com a brusa rasgada, gente, nem percebi. Enfim, vou trollar ele, gente, tô aqui com uma caixa de chocolate, ó. E eu vou colocar a caixa de chocolate, ele é louco por chocolate, por qualquer coisa doce. Então, ontem meu esposo comprou chocolate pra sobremesa, né, do jantar, e ele já tava dormindo, então ele não comeu a parte dele. E eu guardei a parte dele aqui, ó, e eu vou colocar lá no jardim da sala, a caixa lá abandonada. E eu quero ver a ração dele gravada, escondida, né, eu vou esconder a câmera, vou visualizar ele por essa janelinha aqui, ó. Deixa eu ver. Oi. Aí, gente, eu vou visualizar ele por essa janelinha aqui, ó. Através dessa janela eu consigo ver do outro lado. Aí eu vou colocar a caixa de chocolate lá no jardim, e vou ficar gravando ele aqui e ver a reação dele quando ele encontrar essa caixa abandonada, o que que ele vai fazer. Se ele vai abrir, se ele vai comer, se ele vai me procurar, o que que ele vai fazer. Eu acredito que ele vai querer abrir tudo e vai comer tudo de uma vez, né, porque ele é o louco do chocolate. Só que ele não sabe abrir o chocolate. Ele tá sentado assistindo, ó, voltou a assistir. Eu vou colocar a caixa de chocolate lá, aproveitar que ele tá de costa. Aqui a caixa, ó. Tem alguns dentro, tem poucos, tem muito não. E eu vou colocar aqui, ó. Agora eu vou subir aqui e esperar que ele vá, que ele observe, né? Eu não sei que hora que ele vai conseguir ver. Ele tá aqui na sala. Agora vamos esperar a hora que ele vai enxergar, né? Espero que ele veja logo. Gente, ele levantou da cadeira, ó. E foi lá pra cozinha. Vamos esperar ele voltar. Quando ele voltar, ele vai ver. Demorou demais pra levantar desse lugar. Ele tá me procurando pela casa. Ai, Jesus. Ele tá mexendo em alguma coisa lá pra dentro. Vamos ver o que ele tá fazendo. Olha lá, gente. Olha lá o que ele tá fazendo. Aproveita que eu não tô por perto. Tá mexendo em alguma coisa. Meu Deus, tá com o alicate na mão. Acho que quando ele voltar, ele vai ver. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Espera aí. O que foi, Pedro? O que foi? O que você tá me... O que você me achou? Vai lá na sala, vai. Vai assistir TV na sala, vai. Gente, eu vou tentar levar ele pra lá. Pra ver se chamar a atenção dele pra lá. Gente, ele foi lá pra sala. Ele foi pra sala agora. Aí ele vai ver. Nossa, cadê? Quem viu isso? Gente, ele foi na sala. Mas não viu ainda. Já voltou pra cá onde eu tô. O que foi, Pedro? O que foi? O que foi? A mamãe tá brincando? Esconde, esconde. Vai assistir seu desenho na sala, vai. Eu vou ver se chama a atenção dele pra lá de novo. Vai lá na sala, Pedro. Não. Não? Por que você não quer ir na sala? Vai assistir desenho, vai. Gente, eu vou ficar de olho. Gente, eu tentei colocar lá no jardim, mas ele não vai pro lado do jardim, ele não enxerga de jeito nenhum. Eu vou tentar colocar em algum lugar aqui na cozinha, pra ver se facilita melhor. Vou trazer de lá pra cá. Tchau, tchau, tchau. Nada ainda, nada, nada, gente. Vou colocar mais pro lado de lá, pra ver se quando ele vem, ele consegue enxergar melhor. Ele tá muito entertido na frente da televisão e não vem pra cá. E aí, ele tá muito entertido na frente da televisão e não vem pra cá. E aí, ele tá muito entertido na frente da televisão e não vem pra cá. E aí, ele tá muito entertido na frente da televisão e não vem pra cá. E aqui, o palco, um, oi, 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 oi. Olha! Esse é o puro, que é o puro, e é o puro. E oi, que é o puro, que é o puro, que é o puro. Tá, com o puro, que é o puro, que é o puro. Olha! Diz! um um esse é o coca aqui esse é o coca aqui 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 um um dois dois um um coca 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 gente ele achou a caixa depois de muito tempo um coca um coca ele não se interessou de logo já ir comendo ele ficou conversando com a câmera eu fiquei escondida aqui ó fiquei escondida aqui de trás do balcão e ele achou a caixa e não se interessou de logo ir e me procurar pra abrir o chocolate ou abrir sozinho e comer geralmente ele não abre só né nem todos alguns ele chama a gente e ele não ficou brincando e conversando com a câmera porque geralmente ele me vê falando assim então ele ficou mostrando o chocolate conversando entendeu agora eu vou lá ver o que ele vai fazer com esse chocolate o que achou o chocolate mãe foi você vai me dar um cadê o meu que eu gosto não era esse não era o outro é o outro e aí você vai comer agora deixa eu abrir pra você deixa deixa eu abrir agora eu vou abrir vou abrir aqui vou dar o chocolatinho dele que só falta você né pai todo mundo já comeu que delícia tchau dá tchau pra galera dá tchau pra galera Pedro tchau 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 tchau